Pessoal, oficialmente, então, boa noite. Bem-vindos ao nosso curso para Oficial de Justiça. Eu não sei a duração certa do curso, mas que a partir de agora a gente vai ter vários encontros juntos, várias noites juntos. Eu quero de coração que esses encontros de noite sejam algo gostoso para vocês, seja algo que vocês tenham vontade de vir para cá. Isso vai depender de cada um, da motivação, do que está buscando, enfim. Mas a gente vai tentar fazer, que não seja graduação, colégio, que você tenha um dever, algo que você goste. E para isso eu vou tentar utilizar bastante exemplo prático, te mostrar bastante como é que vai ser o seu dia a dia como Oficial de Justiça. Fiquem bem à vontade mesmo para o tempo todo perguntar. Esse é o diferencial do presencial, de perguntar e fazer a tua dúvida virar a dúvida que pode ser uma dúvida de outro colega e fazer a aula caminhar conforme vocês estão entendendo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é daqui que não é do direito? Só tu não é do direito? Também não. Quem é aqui que é formado em direito já? Todos advogam? Advogam? Tá. Como a gente faz EAD também, enfim, algumas coisas podem parecer simples para vocês, mas eu preciso explicar. Algumas coisas mais simples a gente vai precisar entrar no conceito também. Algumas coisas que daqui a pouco tu já sabe, a gente vai precisar entrar no conceito também, isso é importante. Porque querendo ou não, o concurso é um concurso ainda de nível médio, o próximo provavelmente vai ser de nível médio. Eu acho que ainda o TJ não vai alterar para nível superior ainda o próximo. Acho não. Esse próximo com certeza não, talvez o outro já, ele tem que fazer uma equiparação, tem toda uma burocracia, então provavelmente ainda vai ser nível médio. Então a gente precisa abordar o direito de uma forma bem aberta. Processo civil, então, a maioria sabe, teve alteração do CPC de 2015, entrada e vigência de 2016. Desde então a gente não teve nenhum concurso para oficial de justiça cobrando o novo CPC dentro do Rio Grande do Sul. Ou seja, com certeza vai representar uma parte grande na tua prova, uma parte bem importante. No último certame vieram seis questões, no último certame para a PJH. vieram seis questões de processo civil e, se eu não me engano, nove de processo penal, dentro das 40 de conhecimento específico. Então a parte mais importante do direito é processo civil e processo penal. E para mim é a parte mais importante que tu vai lidar no dia a dia. Então tu tem que saber os detalhes, tu tem que saber como agir como oficial de justiça frente a várias situações que o processo civil vai te ensinar. Eu sou oficial de justiça mais ou menos, vou fazer três anos de oficial de justiça, sou lotado na comarca de Butiá e tenho colegas que não são da área do direito e eles têm muita dificuldade porque eles fizeram um curso, aprenderam e depois esqueceram. Eles não lidam com isso, eles não lidaram com isso em uma graduação e eles acabam tendo uma dificuldade para lidar com situações que quem tem esse tato do processo civil não vai ter. Então aproveita a aula para passar no concurso e aproveita sabendo que tu vai utilizar muito depois. Futuramente tu vai lidar com situações que tu vai ver muito na prática. O processo civil, ele é, no início, para concurso, ele é mais complicado. No início das aulas, aqui não porque tem muita gente formando direito, mas no início das aulas, quando eu ministro aulas que não é para pessoal do direito, eu vejo que as caras começam a ficar com aquela cara de estar te olhando e não estar entendendo nada. Mas depois vai encaixando. Tu vai ver que o quebra-cabeça vai fechando. Para concurso a gente tem que olhar com os olhos de banca. O concurso PJH ainda não tem banca definida, que é o concurso que eu sou servidor, que é para todas as comarcas do interior do primeiro grau. Porto Alegre também, mas para todos do primeiro grau. Esse ainda não tem banca definida. Não te engana pensando que vai ser FGV para o PJH. Não, ainda não. O classe O vai ser FGV. Esse é o que é o edital que está mais iminente, deve sair entre semana e semana que vem. Mas o PJH ainda não. O PJH, a FAURGS nem quis concorrer nesse do classe O, então ainda pode ser FAURGS. A gente vai focar muito no FGV aqui. A Verba tem uma expertise de FGV porque ela faz as provas da OAB. A FGV já fez 29 provas da OAB desde que foi unificado o exame da ordem. Então a gente tem essa ideia de como a FGV cobra. E é assim que eu vou tentar te mostrar nas aulas. Não é só ver artigo, não é só ver o processo em si. É ver como é que a banca FGV cobra e como é que a FAURGS cobra também. A gente tem que ver dos dois lados. Porque a FGV da FAURGS é um pouco diferente. A FGV vai te contar um caso, vai te dar uma história, vai te contar toda uma situação e vai fazer você aplicar o direito na prática. A FAURGS é mais literalidade. A FAURGS é mais integralidade de artigo. A gente tem que ver os dois pontos. A gente começa, eu não vou seguir uma ordem muito dinâmica dos artigos do CPC. A gente está se baseando no edital antigo, mas o edital antigo era do CPC antigo. Era do CPC de 1973. Então eu não vou seguir muito uma ordem. Eu vou te trazer o que eu acho mais importante, o que eu vejo cair nos últimos editais. A FGV fez o oficial de justiça lá de Santa Catarina ano passado. Prova super boa. Lá já é nível superior. Prova super boa. Depois eu vou aconselhar vocês a fazerem essa prova. Eu vou buscar muito conceitos de lá. Lá eles cobraram 10 questões de processo civil. Quem não sabia processo civil lá nem arrancou. Era a base. Uma prova de 40 questões de direito, só 10 era processo civil. Então vai ser muito importante. E eu vou te trazer, puxando desse certame mais recente e também o do oficial de justiça que teve federal agora para a FCC. Assim, vamos iniciar no processo civil nos atos processuais. Os atos processuais com certeza vai estar na tua prova. Se não tiver atos processuais vai ter comunicação dos atos processuais. Isso não tem como fugir. Porque o oficial de justiça, ele é chamado às vezes na prova de longa manos. Longa manos é uma expressão que quer dizer que é a mão estendida do juiz. Ele é a mão estendida do juiz. O juiz dá o canetaço e o oficial de justiça vai lá e cumpre. O oficial de justiça é o poder judiciário na rua. E isso vai se manifestar através dos atos processuais. A gente tem alguns pontos importantes olhando para as questões. E o primeiro que eu queria falar contigo é quanto à forma. Atos processuais, quando eu falar, a gente vai ter que lembrar de forma, tempo e lugar. Forma, tempo e lugar. Olha só. Primeiro, forma. Tem um princípio que a FGV fala bastante nas provas da OAB, que é o princípio da instrumentalidade das formas. Princípio da... Isso aqui para a FGV é prato cheio, tá? Prato cheio de verdade. Porque com esse princípio, eles querem nos dizer o seguinte. Tu pode fazer algo dentro do processo civil, por exemplo, uma petição inicial, de qualquer forma. Tu pode fazer até num papel de guardanapo. Pode? Pode. O que tu não pode é não atingir, fazer de uma forma que não seja o padrão e não atingir o teu objetivo ou causar um vício a terceiro. Se tu fizer de uma forma diferente da forma prescrita, mas tu atinge o teu objetivo e não prejudica ninguém, é válido. E isso é a instrumentalidade das formas. É fazer de uma forma não padronificada, mas que não atinja um direito de terceiro e não prejudica ninguém e atinja a sua finalidade. Isso é a instrumentalidade das formas. Ou seja, se eles perguntarem assim, no processo civil, os atos processuais têm uma forma pré-definida? A resposta é não. Ele só vai ter uma forma pré-definida e a gente tem que seguir essa forma se vier na lei. Se vier o que eles chamam aqui de open legis. Open legis. Open legis quer dizer que veio através da lei. É diferente de open judicis, tá? Open judicis é quando o juiz manda. Open legis já está positivado. Então, se tiver uma forma prescrita através da lei, a gente tem que seguir ela sob pena de anulabilidade. Se não tiver nenhuma forma, eu faço como eu quiser. Só não posso causar prejuízo e tenho que atingir o objetivo. Primeiro ponto vencido. Segundo. Para vocês que são no direito, os atos do processo civil... Olha só, atenção. Como é que é teu nome? Posso chamar de Ju? Ju, os atos no processo civil, tu acha que eles vão ser sempre públicos? Não, né? Se eles te perguntarem e falarem assim, os atos do processo civil são públicos? Tu acha que está certo ou errado? Não. Se eles disseram assim, eles são públicos? Está certo. Cuidado nisso, tá? A FGV às vezes faz essa diferencinha. Eles, como regra, são públicos. Mas, como tu bem falou, eles não são sempre públicos. Como regra, os atos do processo civil vão ser públicos. Isso é muito importante. Isso é um princípio muito forte. Porque a sociedade tem que conseguir fiscalizar. Ela tem que conseguir ver o que está acontecendo no direito. Para evitar abuso, para evitar corrupção, para evitar um monte de coisa. Isso é um princípio constitucional. Tem que ser público. Só que tem exceções. Tem quatro exceções importantes. É claro que eles vão ir nas exceções. Quando que, pelo CPC, vai tramitar em sigilo de justiça? Em segredo de justiça? Tanto faz. Quatro possibilidades. Primeiro, interesse público ou social. Se tu estiver anotando, coloca aí. Deixa eu ver o artigo que fala sobre isso. É o artigo 189. 189. Primeiro, vai ser sigiloso quando versar sobre interesse público ou social. Segundo, e mais cobrado na prova, que aparece direto, ações de Estado. E isso aparece porque no CPC não está assim. Ações de Estado. Salvo engano, é artigo 692. 694. Isso. Ações de Estado, 694. Nas ações de Estado, e quando eu estou falando Estado, eu estou falando das ações de família que dizem ao Estado da pessoa. Por exemplo, divórcio, casamento, guarda, filiação. Quando tu vai cumprir um mandado como oficial de justiça, nesses casos, tem que ter um cuidado gigantesco. Porque tu não pode deixar esse mandado ou dar as informações desse mandado para terceiro. Isso é muito importante. E visando que a FGV, ela traz caso prático, tu tem que saber disso. Porque como oficial de justiça, tu não pode chegar... Vou te contar um caso, tu não vai esquecer. Fui fazer uma citação. Bem no início, quando eu logo estava começando como oficial de justiça. Não era uma citação. Era uma intimação para investigação de paternidade. Cheguei para fazer a intimação. Bati na casa, lá na frente da casa. Veio uma mulher, uma senhora. Pois não. Ah, eu queria falar com, sei lá, Anderson. Eu queria falar com o Anderson. Ah, o que seria? Sua esposa dele. Eu olhei essa investigação de paternidade. Ah, não, é com o seu Anderson. Por gentileza, chama ele. Não, tá. Chamou o seu Anderson. É Anderson fictício, tá? Chamou o seu Anderson. Veio o seu Anderson na frente e a esposa dele do lado. Nesse caso, visando a lei e tendo um tato de processo civil, tu tem que ter esse cuidado que ela não pode saber o que está acontecendo no mandado. Então, eu pedi que ela se retirasse. Falei, senhora, é com ele aqui o processo, segredo de justiça. Depois ele se conta se ele quiser. Mas eu tenho que fazer meu papel. A senhora tem que se retirar só para fazer a intimação. Depois ele contou. Ah, não, tudo bem. Foi tranquilo e entrou para dentro de casa. Eu falei, cara, olha só. Isso aqui é uma investigação de paternidade. Quando eu falei isso, ele já começou meio que a tremer. Começou a perninha assim e ficava nervoso. Deu, cara, a criança tal, não sei o que. Daí ele, putz, senti na aura dele que tinha ficado ruim. Entreguei, fiz a intimação. Ele assinou a intimação. Eu entrei no carro e quando eu entrei no carro estava saindo. A mulher está vindo na porta e ele com o mandado tremendo. Aí tu imagina, se eu tivesse feito a intimação na frente da esposa, a briga que iria dar. Essa é a ideia para preservar essa intimidade que isso tem que correr obrigatoriamente em segredo de justiça. É obrigatório. Qualquer tipo de ação de Estado. No artigo 188, ele vai falar assim, quando conversar sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união, estal, filiação, alimentos e guarda de criança e adolescente. Tudo isso é ação de Estado. Então, na tua prova, se vier ações de Estado, está totalmente correto. Olha só. Direito de consultar os atos do processo. Quem é que pode consultar os atos do processo? Como é que é o teu nome? André. André, assim, ó. Se o processo tramita em segredo de justiça, como a advogada da parte pode consultar aquele processo? Tranquilo, né? Se eu sou um terceiro interessado, eu não sou parte, nem sou advogado, eu sou um terceiro interessado, e eu quero consultar esse processo que tu é advogado, eu posso ter acesso? Como regra, não. Beleza, concordo contigo. Mas olha só. Se eu for um terceiro interessado, por exemplo, ação de Estado, ela vai tramitar em segredo de justiça. Aí tu imagina que é um divórcio que está acontecendo entre o marido e a mulher, e eu tenho uma relação contratual com esse marido, e eu preciso, eu estou penhorando o imóvel dele, e eu preciso saber essa sentença de divórcio, se ele ficou com o imóvel ou não. Eu tenho, eu sou um terceiro interessado, eu tenho interesse nessa relação. Como é que eu faço para ter acesso? Eu vou precisar ter esse acesso, né? Como é que tu, como é que tu acha que eu faria para ter esse acesso? Olha só. Isso é legal. Isso é legal de a gente botar um problema, porque a FGV é assim, a FGV é botar um problema, e a gente vai ter que pensar no problema na prática. Na sentença, de qualquer processo, no âmbito do processo civil, que não é JEC, quando a gente está falando de procedimento comum, a gente tem três elementos. Olha que triste aqui. O primeiro elemento é o relatório. Isso aqui são os elementos da sentença. O primeiro elemento da sentença é o relatório. Relatório é o que o juiz vai dizer, olha, o autor entrou com um pedido tal, formulou as provas X, aconteceu isso, isso e isso, o réu se defendeu, contestou, trana, trana. Ele conta toda a historinha, todo o caso. Esse é o primeiro elemento de sentença, está disposto lá no CPC. O segundo elemento, que estão batendo bastante, a doutrina está batendo bastante em cima disso aqui, é a fundamentação. Fundamentação. E a última parte, que eu acho que é a mais importante, é a parte dispositiva da sentença. Essa parte dispositiva aqui, o juiz vai decidir, ele vai dar o comando judicial decidindo aquele conflito, decidindo aquela elite. Até aqui de boa. Se eu preciso ter acesso, nesse exemplo que eu dei com a Andrea, a uma sentença que corre em segredo de justiça, eu preciso de dois requisitos. Primeiro, demonstrar o meu interesse. E segundo, requisitar apenas essa parte aqui. O juiz, ele só pode me dar acesso à sentença que corre em segredo de justiça, se eu não sou parte ou procurador, a parte dispositiva da sentença. Cuidado que a FGV vai dizer que vai ter amplo acesso, ou acesso ao relatório, ou à fundamentação. Está errado. Quando ocorre em segredo de justiça, olha só, se tu for anotar, anota o seguinte, quando ocorre em segredo de justiça, quem pode ter acesso? Partes e procuradores. Como regra, quando ocorre em segredo de justiça, quem pode ter acesso são as partes e os procuradores. Os advogados ali das partes, os procuradores, e as próprias partes, elas podem ter amplo acesso. As partes e os procuradores podem ter acesso a isso aqui? Aqui pode. As partes e procuradores, mesmo sendo em segredo de justiça, podem ter acesso em tudo. Porque eles fazem parte daquela relação, eles fazem parte daquela briga, eles sabem o que está acontecendo. Quem não vai poder ter acesso, sou eu, sou um terceiro interessado. Eu só posso ter acesso se eu fundamentar e se o juiz permitir, se o juiz permitir, Guilherme, realmente, tu tem interesse jurídico, tu tem interesse nesse caso em concreto. Aí ele me libera acesso à parte dispositiva, à parte da decisão. Sabe por quê? Porque a parte dispositiva é a parte que faz coisa julgada. A parte dispositiva é a parte que faz lei entre as partes. A parte da sentença que faz lei entre as partes que vai valer vai ser a parte dispositiva. Então o juiz só vai me dar acesso à parte dispositiva porque eu não sou parte e eu não sou procurador. novidade... Novidade... Tu falou 188 do CPC. CPC, aham. 188 do Código de Processo Civil. Lei 13.105 de 2015. 189. Tu estava falando do que é público, 189. 188 é da forma. Quanto a forma? 188 e 189. Começa os atos processuais ali. Aí então, esse interessado pode ser tanto procurador, tanto partido... Assim, ó. Boa pergunta. Olha só. Eu e tu estamos num conflito numa relação jurídica, tá? Eu entrei com uma ação contra ti pedindo... Aham... Sei lá. Pedindo alguma coisa que tramite em segredo de justiça. Nessa ação, só eu e tu vamos poder ter acesso a todo o processo. A todo o processo em si e quando sair uma sentença, isso aqui é sentença, tá? Decisão final. Há esses três elementos da sentença. Eu e tu podemos ter acesso, assim como os nossos advogados. se um terceiro interessado quiser ter acesso, ele precisa demonstrar o seu interesse e o juiz precisa permitir. E esse acesso que o juiz pode dar é uma faculdade. O juiz pode dizer assim, não, tu não tem interesse nenhum aqui. Aqui é sigiloso, tu não vai mexer. Se o juiz entender que tu tem acesso, ele vai te dar acesso como... Te dar não. Ele vai dar acesso a um terceiro interessado só a essa parte. Dá a sentença. Isso. Ao processo em si, tu também não vai ter acesso. Tu não. Um terceiro interessado não vai ter acesso. Eu e tu temos amplo acesso, porque a gente é parte. O terceiro interessado só vai ter acesso a parte dispositiva se mostrar que tem um interesse jurídico. Qual a peça que ele vai demonstrar o interesse jurídico para uma petição simples? Uma petição simples para o juízo. e isso, esse acesso é a qualquer processo que eu acho que eu digo uma coisa a respeito que é sobre processos que inventaram ou qual... Isso. Olha só, eu preciso repetir também. O colega perguntou se era qualquer processo ou se teria outros processos que seriam acessíveis. Olha o que diz 189 ali. Esse 189, nesses quatro incisos, são as possibilidades de que vão escorrer em segredos de justiça. A gente está conversando e o meu exemplo com a Andréa foi aqui, no inciso segundo, quando conversar sobre casamento, separação, trana, trana, isso aqui são ações de Estado. O inventário não está aqui, mas se o juiz entender que vai fazer, vai dentro desse inventário, vai ter uma relação jurídica que faça parte, que modifique o Estado da pessoa, pode ser também, ou até por interesse público ou interesse social, ele pode tramitar em segredo de justiça. Como regra, o inventário é público, mas pode conforme o caso concreto, se tu enquadrar nesses quatro incisos, pode ficar sigiloso. E aí, se ficar sigiloso, a gente vai se aplicar aqui. As partes têm amplo acesso, o terceiro interessado, só a parte expositiva da sentença se fundamentar. Fechou? Tranquilo até aqui? Estão caminhando junto? Estão caminhando junto? Estão meio quietinhos, é porque é o primeiro dia? Tá, olha só. Deixa eu voltar para cá. Depois, a ideia é a gente conversar e depois eu vou mostrando os artigos, a gente dá uma lida rapidinho e avança a matéria. Quarto ponto. Esse quarto ponto, eu queria que tu tivesse uma atenção grande, porque isso aqui é novidade no Código de Processo Civil, nunca foi cobrado para a Oficial de Justiça aqui no Rio Grande do Sul, blá, 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 blá. Hoje, a gente pode fazer um negócio muito legal no processo, que é convencionalizar o procedimento. Convencionalizar o procedimento. Olha que trick é isso aí. Eu posso sentar... Esqueci teu nome, cara, desculpa. Eu? É. Israel. Israel. Eu posso sentar com o Israel, a gente está entrando com uma ação, com uma lead. Eu posso sentar com o Israel e falar assim, cara, vamos determinar, eu e tu, qual o prazo que a gente tem para oferecer a contestação, qual o prazo que a gente vai ter para oferecer a reconvenção, quando que vai ser a data das nossas audiências, quando que vai ser a conciliação, quando que vai ser a mediação, quantas audiências de conciliação a gente vai ter. Eu e o Israel, a gente pode convencionalizar tudo isso no processo. A gente pode chegar, claro que o juiz vai ter que estar junto para homologar, para aceitar, mas a gente pode determinar tudo isso. E isso é muito legal. Porque se, por exemplo, eu e tu, a gente diz, olha só, a gente vai querer a audiência de conciliação dia 20 de setembro e a de instrução dia 30 de novembro. Quando a gente faz isso, as partes, elas não precisam ser mais intimadas. Porque é um saco para o oficial de justiça toda hora ficar intimando várias vezes a mesma pessoa para a audiência. Às vezes a pessoa até sabe que vem no processo, mas o oficial de justiça tem que ir lá e fazer a diligência e fazer a intimação. Nesse caso, se a gente convencionaliza os atos, não precisa intimar. E esse fenômeno que já apareceu várias vezes mais recentemente, vou botar no cantinho aqui, a gente chama, além dessa convenção, a gente chama de calendarização do processo. Calendarização processual. O que é isso? Em Israel, a gente vai determinar junto com o juiz homologado por ele os dias que vão ter os atos processuais. O dia que vai acontecer a audiência, o dia que a gente vai quanto prazo que a gente tem para oferecer defesa e tudo mais. Para a tua prova, o que é que tu precisa lembrar? Se as partes convencionam isso, se elas chegam a esse acordo e se os juízes homologam, elas não podem mais alterar. Esse é o primeiro ponto. Só podem alterar com o justo motivo homologado por juiz. Segundo ponto importante, quando elas calendarizam o processo, não precisa, dispensa-se, é dispensável à intimação. Não precisa avisar das audiências. Tem uma palavra sacana pra caramba que eles colocam na prova que é prescinde. Isso aqui é um inferno. Prescinde. Prescinde parece precisa, mas significa dispensa. Então, se eles colocarem isso aí na tua prova, se as partes convencionarem sobre as datas das audiências, sobre as datas das audiências, prescinde de intimação. correto. Significa que dispensa a intimação. Se tu ficar na dúvida, bota um IN do lado. Bota um IN pra fazer a negativa. O IN prescindível quer dizer que tu precisa disso, né? Então, prescindível quer dizer que é dispensável. Tá? Isso pra FGV é importante. Então, a calendarização do processo é convencionalidade, isso é novidade, não tinha no CPC anterior, veio pelo CPC de 2015, então é prato cheio aí pra tua prova. Vamos olhar agora os artigos. É tudo na sequência. Eu acho que é o 190, vamos ver. 190 eu vou... Tá, olha ali, primeiro, falei contigo que não precisa de forma, né? Lembra do princípio aqui? Fala comigo, pessoal. Instrumentalidade das formas. O artigo 188, se vier na tua prova em literalidade, se eles botarem assim, ah, eles às vezes colocam um artigo ali dizendo os atos e os termos processuais, e aí eles perguntam assim, qual o princípio relacionado com esse artigo? Instrumentalidade das formas. Segundo, os atos são públicos, essa é a regra. Se vier que eles são sempre públicos, tá errado. Tem as exceções dos quatro incisos, interesse público ou social, casamento, que são as ações de Estado, quando consta dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade e o quarto pega muita gente desapercebida. Fazendo uma leitura rápida, tu ia pensar assim, arbitragem, arbitragem, tramita em segredo de justiça. Não necessariamente. Arbitragem é uma forma de heterocomposição. Arbitragem. Arbitragem, as partes elas têm que querer se submeter para a arbitragem. Se a gente está, a gente tem uma relação contratual, e nessa relação contratual, a gente coloca assim no contrato, olha, se eu ou Israel quiser discutir esse contrato aqui, a gente vai se submeter à arbitragem. Isso é uma cláusula arbitral. Até aqui, tudo certo, né? Mas essa arbitragem, se ela vier parar no judiciário por um motivo X, como regra, não vai tramitar em segredo de justiça. O inciso quarto, ele leva a gente a erro porque ele ficou mal redigido. Essa forma de heterocomposição, e depois eu vou falar da autocomposição, vai ficar mais fácil, essa forma de heterocomposição, ela só vai ficar em segredo de justiça, olha ali a parte final do inciso quatro. Desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Então, eu e Israel, a gente pode ir lá para a arbitragem, se submeter a um árbitro, que é nos moldes de um juiz, é um terceiro imparcial, que vai dar uma decisão, a gente tem que submeter essa decisão. Mas, como regra, lá é público também. Assim como é no judiciário, lá é público. para ser sigiloso, precisa estar disposto no contrato ou na cláusula arbitral que vai ser sigiloso. Então, cuida disso. Se eles falarem assim, os atos processuais são públicos, todavia tramite segredo de justiça, os que versam sobre a arbitragem, errado. Errado. Só vai ser, assim como é na exceção aqui, se tiver disposto de forma expressa. Olha o que eu te falei. Vai. Essa disposição do contrato, tu diz, no momento que, no caso, nós fazíamos o contrato, já teria que colocar aqui. Isso, imagina assim, a gente faz um contrato, eu e tu, uma compra e venda de carro. E aí, nesse contrato, que tem o valor, tem a forma de pagamento, tem uma cláusula que a gente diz assim, se tiver uma discussão, eu e tu vamos se submeter à arbitragem e não ao Poder Judiciário. A gente vai para uma Câmara Arbitral. Nessa arbitragem, quando chega lá na arbitragem, se não tem antes no contrato, quando chega lá na arbitragem, o teu advogado ou o meu advogado fala, olha, eu quero, de forma peticionada, eu quero que esse processo aqui na arbitragem tramite em segredo de justiça. Ou então, antes mesmo, no contrato, está dizendo que vai tramitar em segredo de justiça. Se for aceito e tramitar em segredo de justiça na arbitragem, e esse processo está tramitando na arbitragem, ele for parar no judiciário para discutir uma cláusula, ele vai com o segredo de justiça para lá. Entendeu? Tem que estar de forma obrigatória aqui, expresso, para ir também para lá. Porque se não tiver, continua a regra de público. E o segredo de justiça é como o segredo de justiça. Ele já tem que estar na arbitragem como segredo de justiça, e aí ele só encaminha para o judiciário também como segredo de justiça. Mas isso pode ser, estar no contrato ou ser feito na hora... Ambos. Tanto faz. Pode estar no contrato antes da discussão, antes do conflito, antes da pretensão resistida, ou pode ser durante a arbitragem lá ser estipulado o segredo de justiça. Eu li esse artigo aí e eu achei meio confuso. Não, a redação desse artigo, ele é muito criticado pelos doutrinadores porque... Vou voltar ali. O inciso quarto. Porque ficou mal redido e leva, numa leitura rápida, leva ao erro. porque tu coloca assim, vão tramitar em segredo justiços que versarem sobre a arbitragem. Pô, daí tu já pensa direto, Tá, então a arbitragem vai tramitar em segredo de justiça. Não, tem que terminar de ler. Inclusive, sobre o cumprimento da carta arbitral, desde que a confidencialidade, estipulada da arbitragem, seja comprovada perante de juízo. Então, tem que estar comprovado lá que era em segredo para que no judiciário também está. Fechou? Vamos caminhar. Direito de consultagem, a gente já falou. Terceiro, tem que mostrar interessado. Olha que legal ali. Agora fica, parece um parágrafo que ia passar meio desapercebido, né? Mas olha que importante para a prova. O parágrafo segundo ali. O terceiro, que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença. Putz, apaguei. Mas era a última parte. Lembra? Só do dispositivo da sentença. Mas ele tem que mostrar interesse jurídico. Bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Demonstrando interesse jurídico. Não te esquece disso. Olha só, aqui eu falei de heterocomposição, né? Tem uma coisa que a gente chama de autocomposição. Autocomposição. O que é autocomposição? Isso também é... Não é que seja novidade no processo civil, mas o novo código de processo civil ele busca muito mais. Ele busca em todos os momentos do processo. Isso foi uma questão recente que dizia que só até a sentença, só até determinado ponto do processo, que a gente ia buscar autocomposição. Errado. O novo CPC ele busca a todo tempo, até depois lá no cumprimento de sentença, a autocomposição. Autocomposição é quando as partes que estão envolvidas naquele conflito, elas chegam à resolução desse conflito sem ter um terceiro dizendo o que eles têm que fazer. Eles autocompõem a lead. Eles autocompõem aquela relação de forma que um terceiro não precisa dar uma decisão. Exemplo clássico de autocomposição que você vai ver bastante daqui para frente. A conciliação ou a mediação. E se você já está anotando, sai na frente e coloca assim, a conciliação é quando, como regra pelo CPC, não tem vínculo pré-existente. pré-existente. A mediação tem vínculo pré-existente. Como é que é teu nome mesmo? Vitória. Imagina que a gente está saindo do curso hoje e a Vitória ela colide ali na Ipiranga. Ela colide na traseira de um carro. Muito provavelmente, a 99% de chance, ela não conheça esse carro que ela bateu. Se ela for litigar na Justiça Comum, se ela não optar pelo GEC, ela for litigar na Justiça Comum, a audiência inicial que hoje é obrigatória quando o direito admite a autocomposição, ela vai ser uma audiência de conciliação. Porque as partes envolvidas aqui nesse acidente, elas não têm um vínculo pré-existente. Ela não conhecia a outra parte. Assim como é, por exemplo, com uma empresa, quando tu compra um produto, tu comprou o produto, mas tu não tem relação com aquela empresa. Então, numa audiência inicial, ela vai ser uma audiência de conciliação. agora, se a Victória, ela resolve se divorciar antes do processo, já tinha um vínculo entre as partes. As partes já se conheciam, já havia uma relação. Nesses casos, a gente vai utilizar a mediação. Simples assim, mediação tem vínculo pré-existente, conciliação não tem vínculo pré-existente de quem está ali litigando no processo. Essas duas são formas de autocomposição. Quando eles chegam a uma decisão, inclusive na mediação, aqui às vezes a gente confunde, mesmo que o mediador esteja ali ajudando as partes a chegar a uma decisão, ele não dá nenhuma decisão. Ele dá conceitos e ele ajuda as partes a chegar no melhor interesse para os dois, mas ele nunca vai dar uma decisão. O conciliador ou o mediador não dá decisões. E por isso que é forma de autocomposição, diferente da arbitragem. Arbitragem é uma forma de héterocomposição, porque o árbitro ele dá uma decisão, ele é imparcial e a gente tem que se submeter àquela decisão. Então forma de autocomposição, conciliação e mediação são as mais clássicas. E aí ele diz assim, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, o que que não admite autocomposição, por exemplo? Direito indisponível. Se é um direito indisponível, direito à vida, não admite autocomposição. Ajuda a palavra, irmão. Ele vai dizer assim, é lícito as partes plenamente capazes de estipular mudanças de procedimento para ajustá-las, especificidades, antes ou durante o processo. Isso aqui é a convencionalidade do procedimento. É aquilo que eu falei para vocês antes. A gente pode mexer no procedimento de uma forma bem ampla, só que tem que ter dois requisitos. Primeiro, dois requisitos, não, o requisito principal para a tua prova precisa admitir autocomposição. não pode ser, por exemplo, um direito indisponível. Vai lá. Boa pergunta. o colega perguntou se no exemplo da conciliação e mediação, se num acidente de trânsito bate num conhecido. Sim, a ideia iria vir para a mediação porque já teria esse vínculo pré-existente. Para a gente entender melhor, qual que é a ideia da mediação? A ideia da mediação é fazer com que as partes não acabem com, em função daquele processo, não acabem com aquela relação de intimidade que eles têm. não torne isso no mundo, não do direito, no mundo dos fatos pior para eles. Então, por isso que o mediador busca demonstrar que se eles fizerem um acordo, mesmo que eu abra mão de alguma coisa e a outra parte abra mão também de algum pouco do direito, que isso vai ser muito melhor para a relação dos dois. Entendeu? Então, como a gente já tinha relação pré-existente, digamos que era amigo, era conhecido, então seria mediação. Isso na teoria. Na prática, vai ser conciliação. Isso mais na teoria. Para a tua prova, como a gente está aqui falando com o curso, mediação porque teria esse vínculo pré-existente. Fechou? Vamos. Mediação. Sempre mediação. É uma das que mais faz mediação. Guarda, divórcio, reconhecimento de solução de união estável, a gente cita para a audiência de mediação. Isso aqui é legal, deixa eu abrir um parênteses, depois a gente vai falar nisso, mas deixa eu abrir um parênteses porque é legal. Vou apagar aqui. Quem é que se formou pelo CPC de 73? Que estava vigente no CPC de 73? Eu me formei no CPC de 73 também e quando a gente se formou, no CPC de 73, tu citava a parte para ela oferecer a contestação em 15 dias da juntada do mandado. Agora não é mais assim. Quando o oficial de justiça, como regra, chega para fazer a citação, eu largo o mandado já com a data da audiência. porque o citando, o réu, ele é citado para audiência como regra, depois a gente vai ver as exceções, mas ele é citado para audiência de conciliação ou de mediação. Cuida o seguinte, aqui, nessa audiência de conciliação e mediação, tu não precisa levar a defesa, tu como réu não precisa levar a defesa. Por quê? Porque o intuito daqui é conciliar ou mediar, é buscar o acordo. Então não tem por que tu levar uma defesa já pronta, feita uma petição para o advogado, se tu está com a ideia de conciliar. E aí agora, pelo novo CPC, não conciliou ou não aconteceu a mediação, do dia útil imediato, vai iniciar o prazo para tu contestar ou reconvir. Essa audiência aqui, ela sempre vai acontecer via de regra. Quando que ela não vai acontecer? Duas hipóteses. Se tu está com o caderno anotando, anota isso, por favor. Duas hipóteses que não vai ocorrer. Se todos os interessados disserem que não tem interesse. Imagina o seguinte, quatro autores, cinco réus. Os quatro autores na petição inicial falam assim, olha, eu não quero que tenha audiência de conciliação e mediação, porque eu sei que a gente não vai chegar a um acordo, vai ser um tendel lá na audiência, a gente se odeia, não tem acordo. quatro autores. Dos cinco réus, os quatro réus falam assim, também não queremos audiência de conciliação, vou lá e protocolo o pedido que não quer essa audiência de conciliação e mediação. Um só não fala nada. Ou pior, um diz que tem interesse. Ou fica silente, não fala nada. Essa audiência vai acontecer? Vai. Vai acontecer. Mesmo oito pessoas não querendo e uma querendo vai acontecer. Então, grava para a tua prova, audiência de conciliação e mediação sempre acontece. Ela não acontece quando todos, nenhum fica de fora, todos dizem que não quer. O autor tem que dizer na petição inicial que ele não quer e o réu tem que protocolar um pedido de cancelamento dessa audiência de conciliação e mediação. Segunda possibilidade que não vai ter essa audiência, que é uma audiência prévia, é quando for direito indisponível ou quando for direito que não admite a autocomposição. Por exemplo, a gente está discutindo o direito a alimentos. Alimentos é entendido como um direito indisponível na criança, no melhor direito da criança. Então, é uma forma que não admite, que não vai admitir conciliação e mediação por ser direito indisponível. Oi? O meu filho, eu sou separado, e meu filho, ele mora por um rosto, que é a mãe dele, tinha 14 anos, botou ali para fora de casa e agora ele fez 18 anos e ela entrou na justiça para não pagar mais atenção. E aí, foi uma, nós temos chamada para uma audiência de mediação. Ela pediu? Ela entrou, pedido, para não pagar mais atenção porque já tinha completado a maioridade. Tá, o que acontece? nesse pedido devia ter outra coisa junto além disso. A ação não devia ser baseada somente nisso. Devia ter alguma coisa junto. E quando tem mais algo junto, por exemplo, ah, eu quero regulamentar, sei lá, regulamentar a guarda e os alimentos. A guarda é um direito que pode haver mediação, pode haver conciliação. O juízo marca a audiência prévia de conciliação e mediação acerca dos alimentos acontece de uma forma conjunta, mas não pode ser decidido pelas partes sem o juiz intervir. O juiz, ele precisa intervir nesse processo, mas sobre a guarda pode mediar e pode conciliar. Então, isso é bem comum. Quer ver? Ação de divórcio com alimentos. A gente cita para mediação. As partes estão se divorciando e aí, uma das pessoas que está se divorciando quer, além do divórcio, que seja pago alimentos, que seja pago a prestação alimentícia. É feita uma audiência de mediação. Se for só de alimentos, falando só sobre os alimentos em si, a regra do processo civil que é direito e disponível não pode ser mediação. Regra expressa do CPC. Esse teu caso de exoneração também é um pouco diferente. Ela está pedindo para não pagar mais. Os alimentos já estão decretados. É diferente de tu chegar e dizer, olha, eu devo ou não devo pensão? Não, já teve um processo antes, já teve todo o judiciário atuando, mandou pagar a pensão e agora ela quer discutir essa relação se ela continua ou se não continua. Então, daqui a pouco pode mediar nesse sentido, né? Porque se ela deixar de pagar a pensão alimentícia, se ela deixar, não. Se vocês chegarem ao acordo e ele como maior, como plenamente capaz, também entender que não precisa mais, não precisa o juiz se intervir. Ele só iria intervir se ele fosse incapaz. Então, nesse caso, também é mais uma ideia que pode ser mediação. Tá? Mas leva para a tua prova assim, para não confundir a cabeça. Leva para a tua prova assim, direito indisponível não admite autocomposição. Direito indisponível não admite autocomposição. Tá? Previsão expressa do CPC. Cara, não. Isso é mais doutrinário. Isso é mais doutrinário e para a prova, com certeza, de nível médio não vai vir de forma expressa, tá? Mas exemplos clássicos. Direito à vida, direito à integridade física, direito a alimentos, direito à dignidade humana, isso são direitos indisponíveis. Tá? Eu vou falar disso na audiência de conciliação e mediação porque a gente faz uma linha do tempo rapidinho, só para não dar spoiler. São três datas importantes para audiência de conciliação e mediação. Eu sempre faço isso quando eu estou dando essa parte. É 30, 20 e 10. Rapidinho, porque a gente vai falar nisso depois que vocês vão lembrar. O juiz tem que designar a audiência com no mínimo 30 dias de antecedência. Ele designa, ele fala assim, cites para audiência de atal. No mínimo, tem que ter 30 dias de audiência. Antes da audiência, tá? Digamos que a audiência é aqui. 30 dias antes para ele designar. 20 dias antes é o prazo que o réu tem que ser citado. No mínimo, 20 dias antes da audiência. Ó, no mínimo 30 para o juiz designar. Tem que ter esse lapso de no mínimo 30 dias. Ele tem que designar aqui no 31º dia para trás. No mínimo, 20 dias para o réu ser citado, para o oficial de justiça chegar lá e fazer a comunicação do ato processual. E no mínimo, 10 dias para fazer o protocolo do cancelamento. Que foi a tua pergunta. André? Juliana. Eu sou horrível com nomes. Ah, é a Ju, agora lembrei. A Ju falou assim, que dia que a gente pode, até qual prazo que eu posso protocolar o pedido de cancelamento? No mínimo, ou no máximo, com 10 dias de antecedência. se tu protocolar aqui 9, 8, 7 não vale mais, tá? Tem que ser no mínimo 10 dias de antecedência. E aí... E o réu que protocola esse? Isso, é porque assim, imagina o seguinte, o colega perguntou se é o réu que protocola esse. Imagina o seguinte, eu sou o autor e o teu réu. Eu entro com uma ação contra ti, na petição inicial, eu falo assim, excelência, eu não quero audiência de conciliação e mediação. Até então, a audiência vai continuar. Pra ela não ter, tu tem que chegar como réu e dizer assim, antes de protocolar a tua defesa, chegar e protocolar assim, também não quero. E isso que a gente está falando, esse é o protocolo. Então, esse protocolo não pode ser pelo autor. O autor, ele fala na petição inicial, o réu vem aqui e protocola. E pra valer, tu tem que protocolar no mínimo, ou no máximo, não sei, não sei isso aqui, 10 dias de antecedência. Entendeu? Daqui pra trás. Tu foi citado, digamos que tu foi citado com 22 dias de antecedência. Tu tem esse prazo aqui de 12 dias pra ir lá e protocolar dizendo que tu não tem interesse nessa audiência. E aqui tem uma consequência jurídica triimportante. Novidade também. Israel, né? Se o Israel vem aqui e faz esse protocolo no dia 15, faltando 15 dias pra audiência. 15 dias pra audiência. É só eu e ele no polo, eu no polo ativo e ele no polo passivo da demanda. O Israel vem aqui e protocola que ele não quer audiência. Essa audiência vai acontecer? Depende se tu, depende da tua resposta. Não, assim, ó. Eu falei que eu não quero na petição inicial. Eu não quero. E o Israel vem e fala assim, ó. Também não quero. Essa audiência vai ou não vai acontecer? Não. Não vai acontecer. Tá, fechamos aqui. Quando é que começa o prazo pro Israel se defender? Como é que começa a contar? Olha só, isso aqui é legal. Ele protocolou aqui. No dia útil imediato inicia o prazo pra ele fazer a defesa. Porque aqui não vai ter mais. Não vai ter mais essa audiência que era o meu asterisco. Se ele não fizesse isso, se o Israel não fizesse esse protocolo, mesmo eu não querendo, a audiência ia acontecer. E se a audiência ia acontecer, essa audiência aqui, ela ia ser um marco temporal, caso a gente não conciliasse, pra iniciar o prazo de defesa. Então vamos lá, rapidinho. Só pra ficar bem, bem, bem gravado isso aqui. Duas possibilidades. Primeira possibilidade, regra geral. Teve audiência de conciliação e mediação. Prazo inicial pra defesa é a partir do dia útil imediato de quando da audiência que não teve sucesso. Não teve audiência de conciliação e mediação. Quando que não vai ter? Se eu e o Israel falamos que a gente não quer que tenha. Eu digo na petição inicial, ele vem e faz o protocolo. O prazo pra ele se defender é do dia útil imediato ao protocolo. Porque isso aqui não vai existir mais. Tá comigo até aqui? Fechou. Não. O colega perguntou se não tem possibilidade do juiz insistir com a audiência. Se as duas partes não querem, não vai ter. Aí a gente vai direto pra contestação, o juiz vai analisar, ver se não é caso de improcedência eliminar o pedido e aí depois vai pra uma fase de saneamento e depois pra instrução. Que é o momento que a gente faz as provas e depois a gente vê essa linha do tempo com mais calma. Fechou? Vamos caminhar. A gente já viu isso, né? Olha ali. Calendarização. Artigo 191 é sobre a calendarização que eu te falei. Já apareceu na doutrina, já apareceu em prova, eles falando de calendarização. O dia comum acordo, o juiz e as partes podem fixar o calendário pra prática dos atos processuais quando for o caso. E esse calendário, olha só, o que eles vão alterar na tua prova? Eles vão dizer que esse calendário, bem assim, isso já caiu umas 50 vezes, ele vincula as partes e não o juiz. Esse calendário sim vincula o juiz também. Nós três, eu, o Israel e o juiz sentamos e falamos assim, olha, a gente quer que as audiências já dê tal, tal, tal. Fechou? Fechou. Assinamos isso e ficou protocolado lá no processo já esse calendário processual. É isso mesmo, é um calendário processual. O juiz pode modificar a data da audiência? De ofício? Não pode. Por quê? Porque vincula as partes e o juiz. Se o juiz aceitou, a data da audiência que a gente colocou ali vai ser, tá? Então, vincula o juiz também. Os prazos previstos só podem ser modificados de forma excepcional e devidamente justificados. Então, como regra, o juiz não pode modificar, nem as partes podem também, mas claro, que no direito tudo tem exceção. Se tiver um motivo justificado, por exemplo, o Israel não pode comparecer na audiência, ele pode, através de demonstração com o atestado, dizer que não pode e precisa que essa audiência seja transferida. Fechou. Dispensa-se a intimação das partes para a prática do ato processual ou realização da audiência cujas datas tiverem sido designadas. Não preciso ficar indo lá atrás buscando a testemunha ou a parte para fazer a intimação depois que já está tudo disposto lá. 192, nunca ficar em prova, bem simples, tem que ter a língua portuguesa, às vezes eles colocam ali como vernáculo, né? Língua portuguesa como vernáculo. E para tramitar algum documento em língua estrangeira, em língua estrangeira, isso é muito comum quando eles juntam um manual de uma manual de uma peça, alguma coisa assim que está em outro idioma, pode, pode, mas precisa ou ter tramitado por via diplomática ou pela autoridade central ou firmada por tradutor juramentado, senão o juiz vai mandar desentranhar do processo. Fechou. Primeira parte ali importante e vencida, eu ainda acho que a parte de comunicação dos atos processuais é mais certeira na sua prova, os atos processuais são importantes, são, mas a parte, quando a gente falar de tempo e lugar e comunicação dos atos processuais, eu acho que é mais certo de vir na sua prova. Todas as provas de técnico judiciário e oficial de justiça vêm cobrando isso, então é importante. Antes disso, para a gente seguir uma ordem cronológica ali do CPC, pronunciamentos do juiz. pronunciamentos do juiz. O juiz pode se pronunciar no processo de três formas, apenas de três formas. Primeiro, despacho. O despacho é quando não tem cunho decisório. Exemplo, cite-se. Despacho citatório. Cite-se. Ele só fala assim, cite-se. E aí o escrivão vai lá, expede mandado, o oficial de justiça vai lá e cumpre. Esse cite-se é um despacho, isso não tem cunho decisório. Se não tem cunho decisório, não cabe recurso. Dos despachos, e aí já vou te adiantar, a gente, pelo edital antigo, até sair o edital novo, a gente não vai trabalhar recursos, porque não caiu na prova de oficial de justiça pretérito recurso. talvez não caia para vocês, não sei, a FGV cobrou lá para Santa Catarina recursos do oficial de justiça, mas lá era nível superior. Enfim, vamos esperar vir o edital, se vier o edital, a gente tiver acabado as aulas, a gente vai fazer uma complementação. Mas de qualquer forma, a princípio, a priori, não cai recursos para vocês. Mas alguma coisa que a outra a gente tem que saber, porque está envolvido aqui no início. Isso aqui caiu, isso aqui estava disposto no último edital. Então, olha só, do despacho, por não ter cunho decisório, não cabe recurso. Fechou. Agora, da decisão interlocutória, cabe recurso. Que recurso que cabe na decisão interlocutória? Agravo. Agravo retido? Acho que agravo retido só nós três aqui, lembramos que somos CPC de 73, né? Eu acho que ninguém nem conheceu isso. Nem conhece, que era uma porcaria. Agravo retido, a gente usava muito em audiência, né? Mas não existe mais no processo civil, caiu. E hoje só existe para essas decisões interlocutórias, em âmbito de primeiro grau, o agravo de instrumento. Deixa eu te perguntar, isso aqui pode vir na prova, tá? É uma questão mais complexa. Se tu quiser depois dar uma olhada, eu acho que vale a pena, lá no artigo 1015. Esse artigo 1015, ele tem um rol que até dezembro de 2018, eu ensinava que era um rol taxativo de possibilidades do agravo de instrumento. E uma das possibilidades é quando versar uma decisão interlocutória de mérito. O mérito do processo numa decisão interlocutória poderia ser agravável de instrumento. Esse rol hoje, segundo o entendimento do STJ reiterado, já não é mais taxativo. É um rol... O que é um rol taxativo? É um rol que só tem aquelas possibilidades ali, deu. Eles chamam também o rol taxativo de números clausos. Não é mais. Segundo o STJ, hoje, o rol do 2015, ele tem uma taxatividade mitigada. Inventaram. Eles inventaram. Entre nós aqui, eles inventaram, não estava com muita coisa para fazer, resolveram inventar. O que é isso? O que é taxatividade mitigada? Agora, segundo o STJ, o rol é taxativo, mas não é. Para gravar, tem que estar ali. Mas se não tiver, também dá para gravar. É tipo isso. A ideia do STJ é a seguinte. Se não está aqui no rol do 2015, você só pode agravar se você demonstrar urgência e que você não pode esperar a apelação. Entenderam a ideia? Tipo assim, se o juiz nega a gratuidade judiciária, eu posso agravar. Isso está aqui no rol. Pedi a JGN, não me deu, está no rol, eu posso agravar. Agora, se ele acolhe a gratuidade judiciária da parte, eu, como parte contrária, não posso agravar. Porque não está no rol. Só está no rol se ele nega. Acolher não pode. Isso aparece em prova. Mas, se num exemplo esdrúxulo, eu consigo demonstrar para o juiz que eu tenho urgência e que essa gratuidade judiciária não pode seguir para outra parte, se eu demonstrar urgência e que eu não posso esperar a apelação, eu posso agravar. Ou seja, para a tua prova, é importante isso. Hoje, o rol do 2015 é, tem uma taxatividade mitigada. É uma taxatividade, mas não é. Se tu demonstrar urgência, tu pode agravar. Mas, os agravos, isso aqui eu acho que é mais importante, só cabe de decisão interlocutória. Agravo de instrumento, só de decisão interlocutória. Da sentença, cabe apelação. Da sentença, não existe decisão interlocutória. Da sentença, o recurso cabível é apelação. Vamos conceituar, porque pode vir conceito. Despacho não tem cunho decisório. Decisão interlocutória tem cunho decisório, mas não acaba com o processo. Simples assim. Não acaba com a fase de conhecimento e nem com a ação de execução. E agora a sentença. A sentença é um conceito que mais aparece, por isso que eu vou escrever aqui. A sentença é aquela decisão do juiz que põe fim à fase de conhecimento com base no artigo 485 ou 487. Tu vai ver eu falar 700 mil vezes desse artigo na aula que é o que mais aparece em prova. É o artigo que fala sobre decisão sem resolução do mérito e com resolução do mérito. Eu falei isso para os meus alunos lá do TRF4, de técnico, de oficial, 500 vezes e caíram duas questões sobre isso. Falava sobre prescrição e decadência, tu vai até lembrar, sobre prescrição e decadência, sobre fazer coisa julgada, formal, coisa julgada, material, isso aqui sempre aparece em prova. É um dos artigos, um dos poucos artigos que eles te cobram um número e não precisam te falar o que é, de tão famosos que são esses dois artigos. Então, isso vai aparecer direto. A sentença, então, ela põe fim à fase de conhecimento, à ação de cognição, com base no artigo 485 ou 487, sem resolução do mérito ou com resolução do mérito. Ou então, se ela não põe fim à fase de conhecimento, ela acaba com a execução, com a ação de execução. conceito de sentença atual é isso. Foi diferente no CPC de 73, daí vamos entrar nisso, mas hoje é isso. Hoje não é mais que acaba com o processo. Hoje, já te dou a palavra. Hoje, o conceito de sentença, ele acaba com a fase de conhecimento numa ação de cognição, porque daí o juiz vai decidir e a parte, se ela quiser executar, ela pede a intimação para continuar executando, ou então, ele acaba com a execução. Execução, baseada em título executivo extrajudicial, a gente vai trabalhar isso com bastante calma, e ação de conhecimento, ou ação de cognição, tu não tem um título executivo extrajudicial, tu precisa entrar para fazer um título executivo. Conceito de sentença é esse. Para a tua prova, além do conceito, o que é importante? Os prazos. E aqui tem que memorizar. Não adianta. Os prazos. O juiz tem prazo do despacho. Tem um colega da... Tem um colega meu que divide processo civil comigo em outros locais que a gente dá aula, que ele tenta fazer o mnemônimo de tudo para decorar. E para a Fawrix é importante isso decorar. E ele fala assim, ele traz uns desenhos, tá? Despacho. Para tu lembrar, ele bota um desenho lá de um despacho de, sei lá, despacho, e aí bota uma garrafa de 51. E aí, para tu lembrar que o despacho é em 5 dias. Porque ele fala assim, ah, sempre tem uma 51 no despacho. Sempre tem umas galinhas, sempre tem mais 51. Então, o despacho vai ser em 5 dias. O juiz tem que despachar em 5 dias. Aqui é pior ainda. Ele vai piorando. Decisão interlocutória. Quando ele deu essa aula, tinha aquele negócio do Neymar lá. E aí ele falou assim, ah, contou toda uma história, ele falou, ah, o Neymar, tu vai ver interlocutória, tu vai lembrar daquela história dele que ele fez lá, e aí tu vai lembrar que ele é louco, e tu vai lembrar que a camisa dele na seleção é a 10. Então, decisão interlocutória, 10 dias. Despacho 5, decisão interlocutória, 10. Ele vai piorando e eu não vou continuar porque ele vai longe. Mas o despacho lembra de 51, lembra de 5 dias, decisão interlocutória, 10, e sentença, 30. Despacho 5, decisão interlocutória, 10, e sentença, 30 dias. O juiz pode dar a sentença na audiência? Olha só a questão de prova. A gente quebra o direito. Putz, apaguei. O juiz pode dar a sentença na audiência de conciliação ou mediação? Não. Não pode. Não pode. Sabe por que ele não pode? Porque a outra parte nem exerceu o contraditório ainda. Lembra que eu te falei que na conciliação ou mediação a gente busca conciliar, então tu não precisa levar a defesa? Então como tem o princípio de contraditório, ele não pode chegar e já dar uma sentença. Mas ele pode dar a sentença na audiência de instrução. É, na de instrução. Não, a pegadinha é bem essa. na de instrução ele pode. Na audiência de instrução o juiz pode sentenciar e se ele não sentenciar na audiência de instrução ele tem, via de regra, 30 dias para sentenciar. Esses prazos eles podem se dobrar. Ele pode dobrar. Então isso aqui pode virar de 30 para 60, de 10 para 20 e de 5 para 10. acontece. Acontece isso na prática? Não, né? Acontece algum, tem algum ônus pro juiz quanto a isso? Não tem. Pra prática não tem. Não acontece. Às vezes a sentença demora um ano pra sair uma sentença. Não tem nenhum problema. Na teoria é muito bonito. Pra teoria tu tem que saber porque isso aparece direto em prova. 30 para a sentença, 10 para a interlocutória, 5 para o despacho. Tá? Pronunciamento do juiz. Te pergunto, o juiz faz atos meramente ordinatórios? Agora é a hora que vocês respondem. Meramente ordinatórios não. Meramente ordinatórios quem faz é o servidor. Técnico judiciário, oficial escrevente, escrivão. Esses fazem atos meramente ordinatórios. Por exemplo, juntada e vista obrigatória. Isso são atos meramente ordinatórios. O juiz não dá. E eles vão te falar isso em prova que os pronunciamentos do juiz são despacho, sentença, interlocutória e atos meramente ordinatórios. Totalmente errado. Já apareceu. Ele não faz isso. Quem faz é a escrivão, técnico, oficial escrevente. O juiz não faz os atos meramente ordinatórios. Juiz dá acórdão? Juiz pronuncia acórdão? Também não. Vamos lá. O que é um acórdão? Cuidado nos detalhes. O que é um acórdão? Decisão de um colegiado. Perfeito. Perfeito. Acórdão significa pela... Pô, me faltou o nome agora. Como é que tu fala quando tu tá dizendo o que tu quer dizer o nome da palavra? Etimologia da palavra? Pode ser isso? Tá, é a origem. Vamos... É a origem. Ah, tá. Você entendeu. Pela... Sei lá o que da palavra. Acórdão quer dizer um acordo grande. O significado é um acordo grande. E ele vem de um colegiado. Ou seja, tem que ser por um tribunal. E se o juiz ele tá em tribunal, ele é desembargador. Então dizer que o juiz se pronuncia através de acórdão é errado. E a questão pode vir assim. Quem se pronuncia através de acórdão... Eu não te dei a palavra antes, né? Desculpa, já vou te dar. Quem se pronuncia através de acórdão são os desembargadores de forma colegiada. Eles juntam, juntos fazem um acordo. Então se vier que o juiz dá acórdão, não pode. Desculpa, cara. Eu quero voltar a uma pergunta da relatória. Claro, claro. É o seguinte. Se me cobrarem na prova o bom do agravamento de cidadão taxativo ou o do mesmo que me responde? Se ele tá mitigado... Se eles te cobrarem isso na prova dessa forma, a questão tem que ser anulada. Porque a lei diz que é taxativo e o STJ diz que não. E o STJ diz que não de forma vinculante. Então os juízes, quando tem precedente de forma vinculante, são obrigados, obrigados, porque eles são subordinados, o STJ, a não aceitar, mas aplicar essa decisão porque foi num acordo repetitivo e tem força vinculante. Então se a questão vier mal redigida e dissesse assim, o rol do 2015 é taxativo, não tem resposta. Porque a resposta, se fosse objetiva para uma prova de juízo, de promotor, tu teria que dissertar dessa forma. Pela lei, é taxativo. Mas o STJ, em entendimento de vários casos repetitivos, já de forma vinculante, decidiu que essa taxatividade é uma taxatividade mitigada. Ou seja, pode, mas não pode. Não. Não. O rol é taxativo? Primeiro que eu acho que não vem recurso na tua prova. É difícil ver recurso. Se vier, eles não vão te perguntar assim. Eles vão te contar um casinho e nesse caso, tu vai ter que lembrar dentro do rol, eles não vão te falar em urgência. porque para não estar no rol e tu poder recorrer para o agravo, tem que demonstrar urgência. Então, eles vão te contar um caso, não vão falar em urgência, vão suprimir a urgência e tu vai ter que lembrar se está no rol do 1.015 ou não. Por exemplo, quando exclui um litisconsorte, está no rol do 1.015, então pode agravar de instrumento. Então, tu vai ter que saber que nesse caso pode agravar. Assim, nesse nível. Tá? Então, acordam-se pelos tribunais. Vamos ver como é que isso está na lei. Olha ali, 203. Pronunciamento do juiz, então, sentença, decisão interlocutória e despacho. Não te esquece que não tem atos meramente ordinatórios, seus servidores que vão fazer. Olha que legal isso aqui. Eu critico isso aqui há um tempão e caiu na prova da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Agora não me lembro se era do nível médio ou nível superior, mas era uma prova que eu dei aula de processo civil e caíram 15 questões de processo civil lá. e uma questão era o seguinte. Olha que legal isso aqui. Falava assim, o juiz responde civilmente de forma regressiva por negligencia. Pergunta. Quem é que responderia quem é que na prova responderia que o juiz responde por negligência? Ninguém? Só eu. Quem é que responderia que ele não responde por negligência? O resto não é responderia. Tá cagando pra mim. Só pelo intervalo. Obrigado, pessoal. Olha só. Isso aqui eu critico bastante que o CPC foi bem... não preconceituoso, mas ele deixou de lado juiz, membro do Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública. Esses quatro aqui respondem só por dolo ou fraude. Não responde por culpa. Isso aqui, pra quem é do direito, vai lembrar que é uma das formas da culpa, né? A culpa é negligência, imprudência ou imperícia. O juiz, assim como o membro do Ministério Público, assim como o membro da Defensoria Pública, assim como o membro da Advocacia Pública, não responde por culpa. Esses carinhas, eles só respondem por dolo ou fraude. Dolo ou fraude. Por sua vez, oficial de justiça, perito, escrivão, assistente técnico, responde por dolo ou culpa. A fraude está implícita. É óbvio que vai responder também, então eles nem colocam. Agente, oficial de justiça, escrivão, perito, técnico, responde por dolo ou culpa. Se eu, por negligência, por imprudência fizeram algo errado, eu respondo cível e regressivamente. Juiz, MP, Defensoria Pública e a Advocacia Pública não responde, mesmo que haja com culpa. Só responde se for dolo ou fraude. No decorrer do processo eu vou te mostrar os artigos que falam sobre isso. Tá? Só se ele agir com dolo ou culpa, se ele quiser prejudicar alguém, dolo é com ânimo, né? O oficial de justiça, quer ver? Se eu agir de forma negligente, por exemplo, já aconteceu no Tribunal de Justiça Gaúcho, o oficial de justiça ficou com um mandado que era urgente, de alimentos, por sei lá, quatro meses e não cumpriu. Sem nenhum motivo. Só não cumpriu porque foi deixado na pasta lá e não cumpriu. A parte entrou contra o Estado, porque a responsabilidade é objetiva, né? Entrou contra o Estado do Rio Grande do Sul, pedindo uma indenização pelo funcionário dele, pelo oficial de justiça, não cumprir esse mandado e causar esse dano de alimentos, enfim, e aí o Estado pagou, foi, teve que indenizar, em uma ação regressiva, demonstrando a negligência do oficial, cobrou o oficial e o oficial foi condenado. Tá? Então, nessa ideia. Não, acho que não, acho que não chegou a perder. Acho que não chegou a perder. Mas respondeu lá, no âmbito, fez um PAD. Isso. Não, não. Não, não. Ai, me confundi. Ó, juiz, MP, defensoria pública, advogacia pública, dolo ou fraude. Coloquei errado ali? Não, dolo ou fraude. Eles não respondem por culpa. Quem responde por culpa sou eu, oficial de justiça, perito, escrivão, assistente técnico, taquígrafo, quase não tem mais, tá? Esses caras respondem por dolo ou culpa. Esses maiores aí, MP, defensoria, advogacia pública, juiz, dolo ou fraude. Ó o conceito da sentença no parágrafo 1º, 203 ali. Ressalvadas as posições expressas dos procedimentos especiais, a sentença ou procedimento, por meio do qual o juiz, com fundamentação no 485 ou no 47, ele põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. O despacho é quando o juiz não tem cunho decisório e a decisão interlocutória é quando tem natureza decisória e não se enquadra no conceito de sentença. Atos meramente ordinatórios serão só pelo servidor e revisto pelo juiz se necessário, mas o juiz não faz o ato ordinatório. O acordo é um julgamento pelos tribunais, tá? O resto ali é bobagem. Aqui. Tempo e lugar dos atos processuais. Olha só. Olha como o curso é importante mesmo para quem é do direito, mesmo para quem já lida com isso. Olha que questão complexa. Vocês acham que o oficial de justiça pode fazer uma citação às 11h30 da noite? Pode? O que eu não posso fazer se eu estou fazendo essa citação às 11h30 da noite? Oi? Vai, vai, vai. Perfeito. Perfeito. Olha só. Acontece muito de eu estar na minha comarca e ter citando os que eu não acho de dia, porque os caras trabalham o dia inteiro e chegam em casa depois das 8h, depois das 9h da noite. Se eu fosse pela regra, essa aqui é a regra, de que os atos processuais serão praticados nos dias úteis das 6h às 8h da noite, eu não conseguiria fazer a citação do cara. Antes do CPC de 73, dizia assim, ó, citação, intimação e penhora pode ser realizado fora do horário das 6h às 8h, ou no final de semana ou aos feriados se o juiz autorizar. Hoje. O que é para a tua prova? Hoje. Presta atenção aqui. Importante porque tu vai trabalhar como oficial de justiça, tu tem que saber isso. Citação. Está anotando a nota. Citação, intimação e penhora pela lei são esses três, tá? De forma interpretativa, a gente pode fazer outras coisas, como arresto, como prisão. Mas vamos lá. Pela lei, citação, intimação e penhora são autorizados por lei, e aí tu sabe que quando é por lei eles dizem na prova open legis, são autorizados por lei a serem realizados em qualquer horário, em qualquer dia. Isso vai aparecer de várias formas na prova. Eles vão dizer que não pode fazer as férias forenses, que enquanto os prazos processuais lá de dezembro a janeiro estiverem suspensos também o oficial de justiça não pode fazer. É tudo mentira. O que eu não posso e o que tem disposição expressa? Cheguei para fazer a citação de um cara depois das oito da noite. À noite, no caso, né? Cheguei na frente da casa dele para fazer a citação, bati palma, 10 da noite, bati palma, ele veio até o portão, me atendeu, eu efeitoei a citação, ele recebeu o contrafé, assinou na cópia do mandado ali, tudo certo. O ato é legal? Perfeitamente legal. O que seria um ato ilegal? Artigo 5º, não sei o inciso, acho que é o inciso 21 ou inciso 11, na Constituição Federal diz que a casa é o asilo inviolável do cidadão. Sem o consentimento dele eu não posso entrar à noite, só se for para prestar socorro, flagrante de delito e tudo mais. Como um mandado é um mandado judicial e não tem um flagrante de delito, eu só posso, se eu precisar entrar na casa dele para fazer uma penhora, vamos para o outro lado, para fazer uma penhora, por exemplo, eu só posso entrar na casa dele com ordem judicial durante o dia. Então não confunde. Tu pode fazer a citação, a penhora, a prisão, inclusive, à noite? Pode. Tu só não pode entrar na casa do cara. Se tu tiver que entrar na casa dele, aí tu não vai poder fazer, vai ter que esperar o dia. Agora, se tu não for entrar, isso acontece muito, às vezes eu jogo bola na cidade, eu moro em Canoa, às vezes eu jogo bola na cidade e eu fico até mais tarde e eu saio do futebol e vou direto fazer umas citações, porque eu sei que eu vou encontrar um monte de gente em casa. E de noite, tranquilamente, só que eu nunca entro na casa da pessoa. Inclusive de dia, eu não entro na casa das pessoas, só entro para fazer penhora, para fazer uma prisão, senão não entra. Tu chama na frente, a pessoa vem ali até o portão, não vai ficar entrando na casa dos outros. Mas, eu estou querendo dizer que, independentemente de autorização judicial, o juiz não precisa me autorizar isso, porque quem me autoriza isso é o legislador. Independentemente de autorização judicial, o oficial de justiça pode fazer citação, intimação e penhora. Alguns mandados antigos ainda vêm lá no despacho judicial assim, porque é modelo, né? Vem assim, autorizo o cumprimento aos finais de semana ou à noite. Não precisa. Quem autoriza é o legislador e não o juiz. Isso vai aparecer direto, isso tem aparecido com bastante constância em prova. Então, vai. Pode fazer essas três situações que o meu juiz já cortou pra fora. Isso. Na verdade, assim, essa é a regra, tá? De dia, tu também, pra tu entrar na casa do cara, tu tem que ter um mandado e uma ordem expressa. Por exemplo, uma ordem de arrombamento. Porque se ele não deixa tu entrar, tu não pode chegar e meter o pé na porta lá, quebrar o cadeado e entrar. Não. Tem que, antes disso, o juiz de forma expressa autorizar o arrombamento. Se ele não deixou tu entrar. E esse arrombamento, só é autorizado o Didi, tá? Então, mesmo sem isso no mandato, tu não poderia entrar na casa do cara. Se ele não quisesse, só poderia entrar com uma ordem dizendo que tu pode arrombar. Um mandado de penhora, por exemplo. Ah, penhore-se a televisão do citando. se ele não deixar eu entrar na casa dele, quando eu chego para fazer a diligência, eu não posso dizer assim, não, eu estou com o comando judicial que eu vou entrar. Não posso. Estou cometendo um ato legal. Eu tenho que, o que eu faço na prática, porque o juiz autoriza. Eu peço, para não demorar muito, eu peço autorização verbal. Eu ligo para ela, o telefone do juiz fala, doutora, estou com o mandado tal, número tal, processo tal. A senhora mandou a penhora na TV, ele não está querendo deixar entrar. Autoriza o arrombamento? Autorizo. Coloco no mandado ali, só para eu lembrar depois que ela autorizou de forma verbal, solicito a polícia e a gente faz o arrombamento. Precisa do comando judicial. O oficial de justiça não pode arrombar sem ter uma ordem judicial. E de noite, de forma alguma. Nem que o juiz autorize. Então, você está fazendo de forma ilegal. Então, vamos voltar aqui. Regra dos atos processuais, para a tua prova. Os atos processuais serão praticados em dias úteis, das seis da manhã às oito da noite. Essa é a regra. Quando que não vai ser praticado nesse horário? Primeiro, se na constância do ato que tu está praticando, chegou 19h59 da noite, tu está no meio do ato processual, está protocolando alguma coisa, está fazendo um ato, passou para as oito e um, para as oito e cinco, mas tu está no meio do ato, para evitar prejuízo, tu continua. Então, para evitar prejuízo, o CPC vai dizer assim, para evitar prejuízo, tu continua mesmo que passe do horário, se tu já começou antes. Essa é a regra. Os atos processuais das seis às oito, em dias úteis, para evitar prejuízo, tu continua se passar do horário. O que não precisa de autorização judicial? Isso é o mais importante para a prova. Citação, intimação e penhora. De forma extensiva, prisão, arresto, sequestro, o que o oficial de justiça faz na prática, não precisa de autorização judiciária para fazer final de semana, feriado, férias forenses, antes das seis ou depois das oito. Não precisa de autorização mais. aqui, o que é importante para nós? Os prazos processuais, eles são suspensos de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Mas durante esse prazo, continua todo mundo trabalhando dentro do judiciário. A gente fica de recesso, mas continua, pelo CPC, trabalhando de forma interna. Para o oficial de justiça, esquece um pouco a teoria, para o oficial de justiça, a gente só trabalha em plantão. Os oficiais de justiça só ficam de plantão. Então, vai depender da realidade da minha comarca. Na minha comarca, a gente divide essas férias processuais ali do 20 de dezembro a 20 de janeiro, a gente divide entre três oficiais, então fica cada uma semana e um pouquinho de plantão e o resto está liberado. Essa é a prática. Para a teoria, todos os servidores do judiciário, o trabalho é contínuo. Não existe mais um fenômeno que existia antes de férias forenses. Hoje não. O trabalho é contínuo. E ele é mesmo. Por isso que fica um plantonista sempre. Como oficial de justiça, vai ficar com um plantão, dependendo de quantos oficiais tem na tua comarca, e vai ter que trabalhar um pouco no plantão. Sempre tem que ter alguém lá. Mas os prazos processuais para recorrer, para contestar, para qualquer ato processuais, eles vão suspender durante essas férias forenses. Isso é legal. Isso é detalhe, mas é diferencial. Suspender e interromper. na corrida lá, eles vão te dizer na prova assim, ah, durante as férias forenses do dia 20 de dezembro ao 20 de janeiro, interrompe os prazos para recurso ou interrompe os prazos processuais. Está errado. para tu não esquecer mais. quando tu suspende um prazo processual, é como se tu estivesse vendo esse vídeo no EAD e tu apertasse o pause. Quando tu aperta o pause, quando tu voltar, tu volta de onde tu parou. O que já passou, já passou, e tu volta de onde tu parou. Se tu não conseguir decorar assim, lembra o seguinte, suspender, quando tu volta a contar, o S lembra que tu pega o prazo que sobrou. Agora, quando tu interrompe um prazo processual, é como se tu apertasse o stop. Quando tu aperta o stop no vídeo, ele volta lá para o início. Então, quando tu interrompe um prazo processual, tu devolve esse prazo por inteiro. Isso aqui tem uma consequência gigantesca. Quer ver? Por exemplo, tu vai ver comigo mais para frente que o despacho citatório do juiz, ele interrompe a prescrição. Ou seja, se ele interrompe a prescrição, depois que o juiz manda citar através do despacho, a prescrição, o prazo prescricional zera e depois vai começar a contar tudo de novo. Diferente se dissesse lá no artigo que o despacho que manda citar suspende. Porque se suspende, ele pararia onde está e se já está no finalzinho, quando voltasse contar, ia ter um prazo bem menor. Aqui, durante as férias forenses, durante o período que ficam os prazos suspensos, todo o prazo que parou dia 20, quando voltar a contar lá no dia 20 de janeiro, ele vai voltar de onde parou. Por isso que é suspensão. Se a prova alterar, voltar para a interrupção, tu sabe que não. Prática eletrônica dos atos. Hoje, na Justiça Estadual, a gente está com o Eproc bem contundente, cada vez aparecendo mais. Eles estão implementando bastante o Eproc, que é o processo eletrônico. Então, vem aparecendo de uma forma bem constante esses atos processuais eletrônicos também. O que é mais importante para ti aqui? Tu tem que saber que os atos processuais eletrônicos, eles podem ser realizados, interpostos, até as 24 horas, até as 00, até as 23h59, é tempo estivo. Então, os atos processuais eletrônicos não se aplicam a essa regra. Tu pode, como advogado, interpor um recurso, o teu dia do prazo fatal é hoje, pode sair daqui da Verbo e interpor o recurso até as 23h59, que ele ainda vai ser tempestivo. Aí eu te pergunto, olha só que pergunta sacana. Sabiam que tem fuso horário aqui no Brasil? Eu não sabia também, fiquei sabendo esses dias. Tem fuso horário ainda, tem os estados, tem fuso horário. Lá no Acre é um horário diferente. Tem mais um estado que eu não sei mais que é um horário diferente. Então, no Brasil, hoje também tem três fuso horários, três ou quatro, sei lá. Aí eu te pergunto, tu está tramitando, está com uma ação, tramitando lá no Acre. E aí o fuso horário do Acre lá, digamos que aqui em Porto Alegre, sei lá, eu não me lembro o fuso horário, mas digamos que aqui em Porto Alegre é 23h30 e no Acre é meia-noite e 30h. Tu é advogado ou advogada aqui em Porto Alegre. Tu já viu que é daqui, né? Se eu falei tu é porque é daqui mesmo. o processo ele está tramitando aqui. Hoje é dia 29? 29 de agosto. O teu último prazo, o dia fatal do teu prazo era hoje. Te pergunto, tu saiu daqui, foi para casa protocolar o processo. Chegou às 11h30, protocolou no sistema. protocolou o recurso de apelação. Esse recurso é tempestivo ou intempestivo? Quero ver tu explicar isso para o cliente depois. É que se tu não tinha ciência, tu pode justificar que os horários eram adversos e tu não tinha conhecimento. Não aceita. Não. Não. Ah, mas isso é para a gente aprender mesmo, que a gente deixa tudo para o último prazo, Para o último minuto do prazo. Olha só. Está me pegando aqui? Foi mal. Esqueci. Anota isso que é legal. O fuso horário, isso vale para o horário de verão? Tinha, agora não tem mais, né? Uma pena. Porra. Adorava o horário de verão. Isso vale para o horário de verão? Valia. E vale agora para o fuso horário, então. O horário que vale é de onde está tramitando o processo. Não é de quem está peticionando. É de onde está tramitando o processo. Então, esse teu ato aqui seria intempestivo, porque lá no Acre já venceu o prazo. Pode protocolar até as 23h59, mas é do juízo em que tramita o processo. Que baita questão, né? Que questão que ia pegar muita gente. Manda, meu. Não tem problema, né? Aí tu está, claro. Ah, deu sorte. Então, na verdade, lá ele podia ter protocolado até a 1h59, né? Se é a 2h, pelo teu exemplo. Isso. Tá, lá diminui. Então, ele poderia ter protocolado a 1h59 da manhã que ainda era tempestivo. Isso. Porque o que vale é o de lá. Legal. Sim, sim. Não, isso é importante, né? Isso a gente a gente não leva na brincadeira, mas isso é importante. Ainda mais para o advogado, né? Que tem muito processo e vai e deixa assim por último. Ah, vou deixar ali. Isso é importante. Prática eletrônica dos atos, então, até as 23h59. Feriados para efeito forense. De forma bem objetiva. O que é feriado para efeito forense? Os feriados declarados por lei, sábado, domingo e férias forenses. Parece meio estranho, né? Mas eles consideram feriado, sábado e domingo, tem disposição expressa no CPC, porque a gente está falando, porque a gente acha que não, mas, enfim, é considerado feriado. Vamos só passar esses artigos antes de fazer o intervalo para não quebrar no meio e depois a gente faz o intervalo. Até aqui. Pessoal, olha para mim. Até aqui. Está tranquilo? Está muito rápido, muito devagar, está de boa? Converse comigo. Tem que conversar, eu sou meio carente. Está boa? Porque eu tenho que saber se... Ó, daqui a pouco eu tenho que... Não, é real isso? Porque daqui a pouco você fica morando com uma cara meio assim, não sei se você está com sozinha, está tranquilo. Tá, se não tiver fala, te liga. Ó, os atos processuais serão realizados em dias úteis, tá, isso que a gente já viu, serão concluídos após as 20, quando for iniciado, e o aditamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Esse parágrafo segundo que é a novidade e é a mais importante, eu arriscaria... Eu arriscaria não, eu chuto muito, com muita convicção que vem uma questão trazendo um caso sobre isso. porque o oficial de justiça tem que saber que não precisa de autorização judicial para fazer citação, intimação e penhora. A gente vai falar sobre esses três atos que são de grande relevância para os oficiais, que é o que a gente mais faz. Então, independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se citações e intimações penhoras, poderão realizar-se no período de férias forenses, ou dias houver, e nos feriados ou dias úteis, estabelecido nesse artigo, observado o quinto, inciso 11 da Constituição, que é o que eu falei para vocês do asilo inviolável, né? Beleza. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, esta deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum do tribunal, conforme disposto na lei de organização judiciária. Ou seja, vale o fuso horário de onde está tramitando. Caminha. A prática eletrônica do ato processual pode ocorrer até as 24 horas, e o horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento no prazo. De novo, onde está tramitando, não te esquece. Durante as férias forenses e nos feriados não se praticarão atos processuais excetuando-se. Os atos previstos no artigo 202, parágrafo 2º. O que é esse 202, parágrafo 2º? 202, segundo. O que é? Vai, vai, vai. Me ajuda. Citação, intimação e penhora. Acabamos de falar. Citação, intimação e penhora não precisa de autorização e pode ser praticado durante férias forenses, feriados, etc. Tutelas de urgência. Se tem um tema espinhoso para a prova, que eu tenho certeza que vai ter, sei lá, 90% de erro é tutelas provisórias. É difícil até para quem opera o direito, para quem opera o processo civil. É chato pra caramba. Tem um monte de detalhe, teve um monte de alteração. Tutelas provisórias que entra lá em tutelas de urgência, antecipada, antecedente. Cara, isso aqui a gente vai perder uma aula, perder não, a gente vai ganhar uma aula inteira falando sobre isso porque tem muito detalhe e eu se fosse a FGV num concurso tão disputado, sabe que foi autorizado o oficial de justiça classe O a duas vagas só, né? Duas vagas foram autorizadas, claro, eles chamam mais, vão chamar mais ou menos uns 10, não passa disso para o TJ porque é só para o segundo grau, eles chamam mais ou menos uns 10. Então, é um concurso que vai ter muitos inscritos e vai ter que ser uma prova muito difícil para não dar gente agabaritando demais. Então, olha, eu se fosse eles cobraria isso aqui, que é a parte mais difícil do processo civil, tá? Isso aqui não, tutelas provisórias, uma das questões da vinte tutela provisória a gente vai falar bastante sobre isso. Para o PJH, que é o outro edital que também já foi autorizado, que está bem iminente, hoje a gente tem duzentos e setenta, semana passada, desculpa, a gente tinha 278 cargos vagos, 278 cargos de oficial de justiça PJH, pelo Estado inteiro, claro, né? Para primeiro grau, vagos. Foram autorizados pela LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentares, foram autorizados 27 ou 24? 27 ou 24 cargos? Oi? Vai, não me lembro, certo, mas foi mais ou menos uns, vamos fechar em 25, foi mais ou menos uns 25 autorizados. No último concurso, eles chamaram 220 oficiais de justiça, tá? Esse é o PJH, que é para ir para o interior do Estado inteiro. E o classe O, que é o da FGV, que deve sair semana ou semana que vem, é para trabalhar dentro do tribunal, mas também cumpre serviços externos, né? Também faz diligência de rua. Então, eu falei tudo isso só para dizer que provavelmente eles vão cobrar no classe O, vai ter um nível de dificuldade maior e a gente entende bem o porquê, por causa do nível de concorrência que vai ter para poucas vagas, tá? Mas eu acho legal, eu acho legal isso e eu acho que vocês também têm que achar quando a prova se nivela por cima, porque são poucas, poucas pessoas que se preparam assim com antecedência que nem a gente está fazendo aqui. Então, se ela nivelar por baixo, quem começou a estudar com edital, quem está só lendo uma apostila, vai acertar as questões. Se ela nivelar por cima, ela botar um termo em latim, ela trocar umas palavras que parecem a mesma coisa, quem se preparou antes vai ser bem na frente. Então, melhor para vocês que vem uma prova difícil e a gente tem que se preparar para ela. Processam-se durante as férias forenses onde as houveram e não suspende-se pela supervenência delas. Só cuidado nos detalhes aqui, tá? Olha só, procedimento de jurisdição voluntária. Jurisdição voluntária é aquela diferente da jurisdição contenciosa, quando não tem um conflito. É uma jurisdição voluntária. Por exemplo, um divórcio que não tem briga, que as partes estão de comum acordo, só querem homologar. Um inventário extrajudicial. Isso é a jurisdição voluntária. Essa jurisdição voluntária ela vai continuar mesmo nas férias forenses, mas não é sempre. Olha o que diz ali. Quando puderem ser prejudicadas pelo adiamento. Então, não quer dizer que a jurisdição voluntária vai seguir durante as férias forenses. não, é desde que ou quando puderem ser prejudicadas pelo adiamento, aí elas vão continuar durante as férias forenses. Tá? Cuida do detalhe. Alto nível tem que ter detalhe, tem que lembrar bem dos detalhes. Agora não. Agora o inciso 2 é sempre, vai continuar sempre. Esse não vai parar, mesmo nas férias. Ação de alimentos e processo de nomeação ou remoção de tutor ou curador. Isso pela urgência vai continuar sempre. Então, tem um brocado no direito que eles falam assim, pra quem atua em direito de família já deve ter visto isso. Como é que é? Quem tem fome e tem pressa. É o brocado dos alimentos, né? Quem tem fome e tem pressa. Então, as ações que tratam sobre alimentos durante as férias forenses continuam tramitando por regra legal. E o que os processos que a lei determinar? Olha ali. Além dos declarados em lei, são feriados para efeito forense os sábados, domingos e os dias que não há de expediente forense. A gente vai ver a contagem dos prazos processuais, acho que é na volta do intervalo. É, na volta do intervalo, porque tem bastante coisa pra gente ver. Contar os prazos processuais e isso vai ser importante pra tu saber. E aí